As obras do novo complexo de UTI do Hospital Santa Teresinha aqui de Erestim iniciaram ainda em novembro de 2021. Após cinco meses se passarem, os vereadores do Legislativo Erestinense dedicaram a tarde do dia 13 de abril para conhecer as novas estruturas do Hospital Referência. Estamos então liderando junto à mesa diretora e os 17 vereadores uma visita ao Hospital Santa Teresinha para saber mais o que vem acontecendo, no que tange reformas, no que tange funcionamento, que também não deixe de ser um ato de fiscalização do Poder Legislativo junto à instituição e também para buscar sempre com que os nossos munícipes sejam atendidos da melhor forma possível, buscar alternativas, sugestões, para que em conjunto consigamos amenizar então os problemas que a comunidade sofre no dia a dia. Para nós é uma alegria poder estar aqui nessa instituição que presta um grande trabalho para a comunidade Erestim regional. O Santa é a menina dos olhos da saúde nossa e nós temos que cuidar dele e é por isso que nós aqui estamos. Acompanhados pelo presidente Ali Dauzoto, os vereadores Carlinhos Magrão, Carlinhos Lemos, Fifo Parente, Juarez Bernardi, Jurandir Pezenato, Serginho Bento e Wallace Soares, além de assessores, também participaram da visita. Segundo a equipe do hospital que conduziu o passeio com os parlamentares, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha já concluiu 16 projetos, 12 ainda estão em andamento e outros 17 já estão sendo encaminhados para realizá-los futuramente. Legenda Adriana Zanotto